Senhor Me levante como Davi na geração Pra tocar de novo a harpa com o som E ver potestades sendo desfeitas no poder Quando Tua glória começa a descer Senhor Me levante como Davi na geração Pra tocar de novo a harpa com o som E ver potestades sendo desfeitas no poder Quando Tua glória começa a descer Me enche de um sol, me capacita agora Derrama o Teu Espírito, vem sem demora Pois eu não acredito que se acabou Um tempo de valentes que gigantes derrotou Me enche de um sol, me capacita agora Derrama o Teu Espírito, vem sem demora Pois eu não acredito que chegou o fim De uma geração que ora e move o céu Eu preciso que o meu coração Seja igual de Davi Que Te obedece Que Te adora Que tenha coragem Que marca a história Que Te arrependa Que te arrependa Louva o céu Que tenha coragem Que tenha um som Que Te obedece Que Te adora Que tenha Compensa Que Te adora Que Te adora Que Te arrependa Que�omo ofece Que te adora Que tem a coragem Que te adora Que seja fiel Fiel a Ti, Senhor Senhor Senhor, me levante como Davi na geração E vê, potestades sendo desfeitas no poder Senhor Oh, oh, oh Eu não posso, não quero mais viver assim Apagado e distante da Tua presença, oh Deus Nem mais um segundo Que me vale a fama e a riqueza, enfim Nada disso é maior que a saudade de ti De andar contigo Quero ouvir Tua voz, quero me entregar Vem nos braços novamente me apaixonar Quero mergulhar, me licenciar Aos Teus pés vão me lançar Abraça-me Abraça-me Vem restaurar, Senhor O meu altar Eu quero Te ofertar A minha vida Abraça-me Ao Teu encontro eu vou ressuscitar O meu primeiro amor Abraça-me 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 Abraça-me, Senhor Vem restaurar, Senhor, o meu altar Eu quero te ofertar a minha vida Abraça-me, Senhor Ao teu encontro eu vou ressuscitar O meu primeiro amor Abraça-me Abraça-me, Senhor Pra onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida Quero mergulhar, vem me saciar A teus pés vão me montar Abraça-me, Senhor Vem restaurar, Senhor, o meu altar Eu quero te ofertar a minha vida Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Abraça-me Ao teu encontro eu vou ressuscitar O meu primeiro amor Abraça-me 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 Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Me aclamar, o grito da alma Me desobriga a chorar Me ajoelhar, pra falar como eu sempre Seu cunho peso em meus olhos Oh meu Deus, tudo acabou Eu perdi tudo que tinha nessa vida Eu tentei de qualquer jeito uma saída Quando cresceu, devolvo em dobro tudo que eu tinha Minha saúde, minha alegria Retira de uma vez a dor do coração Como fez com Sara, pensava que não ia engravidar O teu Isaac hoje vai chegar O milagre que desejas, só Deus quem faz Quando a voz se cala, sem ter forças pra aclamar O grito da alma, nos obriga a chorar Me ajoelhar, pra falar como eu sempre Seu cunho peso em meus olhos Oh meu Deus, oh meu Deus, tudo acabou Eu perdi tudo que tinha nessa vida Eu tentei de qualquer jeito uma saída Eu tentei de qualquer jeito uma saída Como fez com Jó, devolvo em dobro tudo que eu tinha Minha saúde, minha saúde, minha alegria Retira de uma vez a dor do coração Como fez com Sara, pensava que não ia engravidar O teu Isaac hoje vai chegar O milagre que desejas, só Deus quem faz O milagre que desejas, só Deus quem faz O milagre em tua vida O milagre em tua casa O milagre em tua família Como fez com Jara, devolve e dobro tudo o que eu tinha Onde sim, meu amor sempre sentou, retira de uma vez a dor Coração, como fez com Jara, pensava que não me engravidar O teu Isaac hoje vai chegar O milagre que desejas, só Deus quem faz Só Deus quem faz O milagre que desejas, só Deus quem faz Irmão, não deixe tua herança se perder Não é distante quando você crer Se tua força como folha se perdeu Peça mais ânimo àquele que venceu Se há gigantes que atormentam tua fé Lembra que em Deus o menor fica de pé E às vezes seu gigante simplesmente é Volta de oração, volta de fé Não há problema maior que o teu Deus Não há montanhas que ele nunca removeu O segredo de tomar aquilo que é seu É olhar pra Deus, é ouvir somente a voz de Deus Marcha, soldado, não pare de lutar Marcha, soldado, ordem é avançar Seja em Deus um campeão de guerra Fizou sobre os montes, conquiste suas terras Marcha, soldado, não pare de lutar Deus garante a cobertura, pode avançar Escute os gigantes pra fora de suas terras Tome a sua herança Tome a sua herança Vista essa guerra Busque o que é teu Tome o que é teu Foi Deus quem te enviou Foi Deus quem te escolheu Marcha, soldado, foi Deus quem te escolheu Marcha, soldado, não pare de lutar Marcha, soldado, ordem é avançar Seja em Deus um campeão de guerra Fizou sobre os montes, conquiste suas terras Marcha, soldado, ordem é avançar Marcha, soldado, não pare de lutar Deus garante a cobertura, pode avançar Escute os gigantes pra fora de suas terras Tome a sua herança Vista essa guerra Ah 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 Música Basta, soldado, não pare de lutar Basta, soldado, a ordem é avançar Seja em Deus um campeão de guerra Pisa sobre os montes, conquiste suas terras Basta, soldado, não pare de lutar Basta, soldado, não pare de lutar Música Música Deus sabe decifrar a lágrima de um fiel Ela vai subindo, vai subindo Até tocar o céu O silêncio às vezes vem Mas um propósito Deus tem No tempo certo a resposta vai chegar O choro dura uma noite mas bem cedo vem Um sorriso, um motivo para ir além O deserto não será Tema de sua história Sua vida se resume em vitória A lágrima do crente é a alma Pedindo socorro é o coração Batendo mais forte quando as circunstâncias Dizem que não dá A lágrima do crente tem Com Deus um segredo Quando chora Deus transforma em recomeço Quando chora Deus transforma em recomeço É tão sábio que escolhe a Deus pra chorar A lágrima do crente é a alma A lágrima do crente é a alma Pedindo socorro é o coração Batendo mais forte Batendo mais forte quando as circunstâncias Dizem que não dá A lágrima do crente tem Com Deus um segredo Quando chora Deus transforma em recomeço É tão sábio que escolhe a Deus pra chorar Deus sabe decifrar a lágrima de um fiel Ela vai subindo, vai subindo Até tocar o céu O silêncio às vezes vem Mas um propósito Deus tem No tempo certo a resposta vai chegar O choro dura uma noite mas bem cedo vem Um sorriso, um motivo para ir além O deserto não será tema de sua história A lágrima do crente é a alma Pedindo socorro é o coração Batendo mais forte quando as circunstâncias Dizem que não dá A lágrima do crente tem Com Deus um segredo Quando chora Deus transforma em recomeço É tão sábio que escolhe a Deus pra chorar É tão sábio que escolhe a Deus pra chorar A lágrima do crente é a alma Pedindo socorro é o coração Batendo mais forte quando as circunstâncias Dizem que não dá Não dá A lágrima do crente tem Com Deus um segredo Quando chora Deus transforma em recomeço É tão sábio que escolhe a Deus pra chorar Pode chorar que Deus atende O céu está aberto pra você Em cada gota de uma lágrima você vai ver A mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus Pode chorar que Deus te atende Ele te atende Pode chorar Pode chorar O céu está aberto pra você Deu Meu Deus tá aberto pra você Que Deus tá aberto pra você Que Deus tá aberto pra você Eu sou meu Deus O deserto já passou e a figueira já floresce Meu lamento já cessou, teu favor me alcançou E verei a plenitude de tuas bênçãos em minha vida Semeando as boas novas e colhendo alegria Dando glória, aleluia, celebrando nossa vitória Adorando ao Cordeiro e a tipo de toda glória Recozija e canta com louvor e dança Chegou o teu dia, é tempo de vitória Recozija e canta com louvor e dança Chegou o teu dia, é tempo de vitória O deserto já passou e a figueira já floresce Meu lamento já cessou, teu favor me alcançou Eu viverei a plenitude de tuas bênçãos em minha vida Semeando as boas novas e colhendo alegria Dando glória, aleluia, celebrando a nossa vitória Adorando ao Cordeiro e a tipo de toda glória Chegou o teu dia, aleluia, celebrando a nossa vitória Chegou o teu dia, é tempo de vitória Recozija e canta com louvor e dança Chegou o teu dia, chegou o teu dia, é tempo de vitória 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 Chegou o teu dia, é tempo de vitória Você se pergunta Por que tanto livramento Já bateu em tantas portas Sem obter qualquer resposta Essa dúvida por dentro Deus já te separou, te levantou Só você que não entende Não é luta sem propósito Pra existir o fim Tem que ter o começo Já ouviu a voz de Deus Dentro do teu coração Assustado até pensou Que era imaginação Quando Deus escolhe alguém O inimigo não pode tocar Pois existe uma promessa Pra sua vida Você vai entender Que na sua vida existe algo diferente Você vai compreender Que as espadas afiadas na mão do valente Você vai receber Há um som de ousadia para guerrear Uma bomba preparada para detonar Você vai derrubar Você vai derrubar Qualquer muro que se levantar na sua frente Você vai caminhar Não importa a tempestade Deus garante o crente Você irá provar Que ainda existe um Deus que nos surpreende Não se entregue, não se renda Já ouviu a voz de Deus Dentro do teu coração Assustado até pensou Que era imaginação Quando Deus escolhe alguém O inimigo não pode tocar Pois existe uma promessa Pra sua vida Você vai entender Você vai compreender Que as espadas afiadas na mão do valente Você vai receber Há um som de ousadia para guerrear Uma bomba preparada para detonar Você vai derrubar Qualquer muro que se levantar na sua frente Você vai caminhar Não importa a tempestade Deus garante o crente Você irá provar Que ainda existe um Deus que nos surpreende Não se entregue, não se renda A vitória vem Ela 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 vem Em mim, beleza de Tua face eu quero ver, entregar inteiramente o meu ser a Ti, manifestar Tua glória, Senhor, os Teus milagres, onde quer que eu for, Tua mão sobre a minha ira curar, Tua palavra em meus lábios pra profetizar Seja adorado, ó Cordeiro, se exaltado, ó Rei dos Reis Digno de honra, digno de glória, do domínio e a majestade Tu és meu tudo, o meu amado, Tu és a vida em mim Digno de honra, digno de glória, para sempre e sempre, amém Me prostrarei diante de Ti, Te adorarei com o melhor que há em mim A beleza de Tua face eu quero ver, Te entregar inteiramente o meu ser Manifestar Tua glória, Senhor, os Teus milagres, onde quer que eu for, a mão sobre a minha ira curar Tua palavra em meus lábios pra profetizar Oh Cordeiro, se exaltar Oh Rei dos Reis Chego de honra De toda glória O domínio e a majestade Tu és meu tudo O meu amado Tu és a vida em mim Digno de honra Digno de glória Para sempre e sempre Seja adorado Oh Cordeiro, se exaltar Oh Rei dos Reis Chego de honra Digno de glória O domínio e a majestade Tu és meu tudo Amém Sempre e sempre Amém 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 Amém